Pessoal, boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, que bom que vocês aceitaram o convite de estar comigo com a doutora Marcela de Cássia Barreira, uma super especialista em opção de pediatria, e a gente vai conversar sobre os cuidados da saúde ocular nos pequenos, e agora, né, que passaram-se as festas, já passou janeiro o período de férias, já começaram as atividades escolares, e tem muitos pais, avós e tios que ficam pensando, Poxa vida, como é que eu devo lidar agora com as demandas que envolvam a saúde ocular? Mar, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite para estar comigo com a minha audiência hoje à noite, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer, é sempre um assunto super importante a gente tratar aí da saúde ocular das crianças, então estou muito honrada. Joia, obrigado. Olha só, pessoal, a Marcela é lá da região sul do país, é isso Marcela? Estou errado? Se eu estiver, você me corrija, tá bom? Na verdade, eu fiz faculdade e a residência lá, eu sou do interior de São Paulo, mas eu fiz faculdade na Federal do Paraná, e depois fiz a residência por lá também, e aí vim para São Paulo para fazer a especialização de oftalmo pediatria. E aí a Marcela voltou então para São Paulo, acho que você ficou um tempo na Unifesp e fez neurooftalmo e estrabismo. Eu fiz a oftalmo pediatria e o estrabismo na Unifesp, fiquei lá como orientadora, e depois eu fiz a neurooftalmo no HC, na UC de São Paulo. E atualmente, acho que você é responsável pelo serviço de oftalmo pediatria lá de Sorocaba, é isso mesmo? É, eu faço, na verdade eu faço a parte de neurooftalmo do BOS. Ah, você faz a parte de neurooftalmo do BOS, que envolve tanto adulto e criança, ou só mais criança, Marcela? Tudo, adulto e criança. Daí a neurooftalmo a gente abrange tudo, daí é. Joia, perfeito. Por isso que a Marcela está aqui, pessoal, ela tem uma formação excelente com respeito a oftalmo pediatria, e a gente a convidou e ela gentilmente assentou o convite para a gente bater um papo, conversar sobre a saúde ocular. Olha só, Marcela, eu estava dando uma lida a respeito do assunto, e eu recebi curiosamente no meu canal algumas dúvidas pertinentes por parte de avós, de pais, de tias, a respeito do que é oftalmo pediatria. Eu queria que primeiro, porque tem alguns pacientes, alguns pais, principalmente os pais mais jovens, que tem crianças bem pequenas, e às vezes não teve uma informação bem orientada, e diz o seguinte, mas doutor, qual o médico oftalmologista que trata de criança? Eu falo oftalmo pediatria. Mas fala pra gente o que é oftalmo pediatria, o que ele exatamente faz, e outra coisa que os pais perguntam, os responsáveis, é o seguinte, mas doutor, como é que vocês conseguem fazer uma consulta em crianças pequenas, por exemplo, com quem a gente não consegue se comunicar? Como é que você sabe que essa criança se enxerga? Se enxerga de um outro, se enxerga de um outro? Como é que vocês fazem para descobrir isso? Marcela, está contigo. Bom, é bom, oftalmo pediatria é uma subespecialidade dentro da oftalmologia, então todo oftalmo pediatra, ele faz a primeira formação de oftalmologia, e aí ele escolhe como uma subespecialidade a oftalmo pediatria, que normalmente vem junto com o estrabismo, né? Porque é muito linkado os dois assuntos. E basicamente a gente trata das doenças oculares que acometem mais a infância, a gente acompanha as crianças de rotina, as crianças com quadros de catarata congênita, glaucoma congênito, com o estrabismo, enfim, obstrução de canal da lágrima. Então é uma subespecialidade dentro da oftalmologia que cuida das patologias que acometem as crianças, né? É uma consulta muito diferente da consulta do adulto. Eu acho que é sempre que os pais chegam assim, ah, mas o pediatra mandou eu vir, mas o que você vai fazer? Até porque a gente sempre associa o oftalmologista àquela tabela e a pessoa lendo as letras, né? Então, assim, é totalmente diferente, tá? Primeiro, a nossa abordagem, e por que a gente fala assim, ah, por que ir no oftalm pediatra e não no oftalmo adulto? Porque a gente já tem uma... Primeiro porque a gente escolheu isso. O oftalmo adulto, se ele quisesse atender criança, ele tinha escolhido ser oftalmo pediatra. Então, o fato da gente ter escolhido a oftalmo pediatria é porque a gente gosta da criança, a gente tem a paciência, então a gente desenvolve várias técnicas ali pra envolver a criança. Mas a gente vai assim, as avaliações, elas são muito baseadas na idade, né, da criança. Então, crianças não verbais, normalmente até os dois anos ali, a gente vai muito pelo comportamento visual, né? Que nem a gente tem os marcos de desenvolvimento da visão, como a gente tem os marcos de desenvolvimento que o pediatra acompanha. Então, quando a criança tem que engatear, quando a criança tem que falar, a gente tem o marco de quando a criança tem que fixar, quando a criança tem que acompanhar e seguir um objeto, acompanhar e seguir luz. A gente sempre testa fechando um olho depois do outro, pra gente ver se o comportamento visual é simétrico. Então, nas crianças menores, a gente vai muito pelo comportamento visual e pelo que a gente espera de resposta visual em cada faixa etária. A partir dos dois anos e meio, mais ou menos, a gente já consegue, com todo carinho e cuidado do mundo, a gente já consegue, às vezes, que a criança fale pelo menos a tabela dos desenhos. Então, aí você já consegue colocar ali os desenhos, aí depois, a criança um pouco mais velha, a partir dos três, você já consegue que ela fale o Ezinho, né? A direção daquela tabela do E. E aí, normalmente, a partir dos quatro, cinco anos, você já consegue que fale os números logo depois das letras. Então, é muito baseado na faixa etária que a gente direciona. Então, olha só, pessoal, que legal, né? Vocês não precisam se preocupar que os médicos oftalmpediatras, eles têm todo o ambiente adequado, preparado para receber o seu filho, a sua criança, e eles utilizam muito do critério da faixa etária de idade o comportamento que cada criança vai assumir na medida que ela vai crescendo. Mas, Mar, tem uma outra dúvida muito comum que a gente recebe aqui no consultório, mas, doutor, qual a primeira vez na vida que eu tenho que passar em consulta oftalmológica? Sabe por que eu estou falando isso, Marcela? Eu acho que isso já deve ter acontecido com você. Eu já recebi alguns pacientes que dizem o seguinte, olha, doutor, eu nunca senti nada na minha vida, e aí eu resolvi passar a primeira vez em consulta, eu estou dizendo em situações mais extremas, né? Eu fui fazer a renovação, eu vou tirar a primeira vez na vida a minha carta da CNH. E aí, quando eu cheguei lá para tirar a carta, eu tapei um olho e enxerguei tudo, mas quando eu fiz isso, eu até me assustei, porque eu simplesmente não estava conseguindo enxergar nada contra o olho. E o curioso, Marcela, é que o indivíduo até então nunca tinha percebido que um dos olhos era bem fraco. Aí, geralmente, o médico diz, olha, quando foi a primeira vez que você passou no médico de vista? Ah, nunca passei no médico de vista porque eu nunca senti nada. E fica essa interrogação, então, quando é que a gente tem que passar? Quando é que os pais, os avós, os tios precisam levar a criança para a primeira consulta oftalmológica na vida? E com que frequência esses exames precisam serem repetidos? Bom, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmo e Pediatria, a recomendação é que faça um primeiro exame entre seis meses e um ano de idade. Nesse primeiro exame, a gente vai, a gente consegue detectar muitas coisas graves que às vezes possam ter passado desapercebido, por exemplo, no teste do olhinho, então, opacidade de córnea, cataratas às vezes congênitas muito pequenas, que não foi visto, lesões ou cicatrizes de retina, assimetrias, né, de grau, um olho que tem muito grau e o outro olho que não tem. Então, são coisas que mesmo num bebê a gente já consegue detectar e que são patologias que a gente precisa intervir de forma precoce. Então, o ideal que a gente faça é entre seis meses e um ano e aí a gente pede rotina anual a cada anual, se a criança não tiver nenhuma queixa e, óbvio, daí se a criança tiver alguma patologia, alguma refração, muitas vezes a gente estreita essa avaliação. Bom, mamãe, mas só esclareço uma dúvida, quando o paciente, quando a criança mais, né, recém-nascida na maternidade, ele precisa fazer aquele teste que o pessoal chama teste do olhinho, né, isso do reflexo vermelho. Isso, é. Pode ser com pediatra, aquele ali é um teste de triato, mas já tem que fazer aquele exame, é isso mesmo? Todo mundo faz esse exame, tá? Esse é um teste que, inclusive, existe no SUS também, não é uma exclusividade de maternidades particulares e de convênio, tá? Isso é um protocolo das maternidades que qualquer bebê que nasça precisa fazer o teste do olhinho, que é um teste para a gente avaliar o reflexo vermelho. Então, a gente joga uma luz na pupila, que é o pretinho ali do olho, e a gente precisa ver o reflexo da retina, que é avermelhado. Exatamente. Então, esse teste, ele vai fazer uma triagem para ver se a gente tem alguma doença que esteja impedindo a entrada de luz no nosso olho chegar lá na retina. Aí a gente tem a opacidade na córnea, a catarata congênita, ou lesões de retina. Então, não é necessário ser feito por oftalmologista, esse é um teste que normalmente é feito pelo próprio pediatra. Quando ele está suspeito ou alterado, a criança tem que passar imediatamente por uma avaliação com o oftalmo pediatra. Caso não venha com o teste do olhinho normal, a gente pede para fazer essa rotina aí entre seis meses e um ano de vida. Lembrando que o prematuro é diferente um pouquinho, né? É só reforçar aqui os prematuros abaixo de 34 semanas ou abaixo de 1,5 kg, todos eles passam por oftalmologista na maternidade por conta do risco da retinopatia da prematuridade. Então, quando é prematuro, essa avaliação já é feita por oftalmologista na própria maternidade. Perfeito. Então, olha só, pessoal, nascer, eu já tenho que fazer o exame oftalmológico. Veio só como é importante a gente fazer esse tipo de lado para a gente elucidar e esclarecer a nossa população que às vezes não tem essa informação. Olha só, Marcelo, a gente sabe que no mundo todo muita gente, muitas crianças têm problemas de saúde ocular. E dentre os problemas, acredito que o mais importante ainda hoje são os problemas de grau. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os graus mais comuns que no dia a dia você mais se depara no teu consultório de oftalm pediatria. Bom, a gente tem três tipos de grau, né? A gente tem a hipermetropia, que é um grau que atrapalha um pouco a visão para perto, lembrando que é diferente do grau da idade, né? São causas diferentes. A gente tem a miopia, que é um grau que dificulta a visão de longe e o astigmatismo, que ele borra a nossa imagem, tanto longe quanto perto. Disparado, o grau mais comum que a gente encontra é hipermetropia, principalmente nas crianças pequenas, até porque a gente sempre tem que lembrar que hipermetropia ela é fisiológica no bebê e na criança pequena. Então, o que é fisiológico? Toda criança e todo bebê eles nascem com um pouco de hipermetropia, porque o olhinho do bebê é menor do que o tamanho do olho do adulto. Então, no exame, quando a gente faz o exame, é comum a gente encontrar um pouco de hipermetropia. Só se passa o óculos se isso está fora da curva que a gente considera normal para cada faixa etária. Então, a hipermetropia ainda é o grau mais comum. A miopia tem se tornado, a gente fala muito desse boom, dessa epidemia de miopia, mas a miopia ainda vem aparecendo em crianças um pouquinho mais velhas, porque a miopia é muito raro nascer miope. A criança tende a se tornar miope com o crescimento e com o crescimento do olho. Então, apesar da miopia estar, o volume de crianças miopes estar aumentando bastante, ainda a hipermetropia é o principal erro que a gente encontra de refração. Então, toda criança nasce com hipermetropia à medida que a criança vai crescendo e aí, então, o olhinho vai aumentando de tamanho. Quando é que é mais ou menos a gente conseguiria identificar de idade que o grau da criança atinge uma certa normalidade em termos de tamanho de olho? Entendeu a minha pergunta? Nasce hipermetropia se tem isso. daí ele vai crescendo normalmente ali até os sete, entre sete e nove anos ali, a tendência é a gente até uma queda. Mas isso pode, às vezes, durar um pouquinho mais. Mas uma hipermetropia pequena, baixa, pode ser fisiológica mesmo em adolescentes. Então, olha só, pessoal, é normal toda criança nascer com um pouquinho de grau, tá bom? Não é muito para vocês ficarem preocupados. O importante é você passar em consulta oftalmológica, de acordo com a Marcela orientou, tá? Mas, então, olha só, a criança vai crescendo. É assim, é meio contraintuitivo, pessoal, mas à medida que a criança cresce, o grau de hipermetropia vai diminuindo, não é isso, Marcela? Isso, o olho vai ficando mais comprido, isso quer dizer que o grau da hipermetropia vai diminuindo. E é possível, então, reverter, digamos o seguinte, nasceu pequeno, ele se aproximou, ficou normal, mas ele continuou aumentando e de repente a coisa inverteu e para a miopia? Sim, é possível. Se você tem uma história genética, principalmente na família, de alta miopia, é muito possível você nascer hipermétrope e se tornar miope ao longo do crescimento. Então, vamos falar um pouquinho, Marc, porque assim, de vez em quando também eu recebo muitas dúvidas por parte dos responsáveis com relação à questão da miopia na criança, porque eles sempre associam uma primeira pergunta, tá? A gente acredita que a principal causa dos problemas de grau é genético, concorda com essa afirmação? Sim. Genético. Mas existem alguns fatores externos, principalmente o uso de tela e exposição aos raios solares, que podem interferir, então, na progressão dessa doença. Pensando basicamente em miopia, eu tenho uma genética que favorece a progressão da miopia. E aí eu uso muita tela e me exponho um pouco, me exponho muito. Eu queria que você dissertasse um pouquinho sobre essa questão. Eu tenho miopia, genético, ok. Agora eu uso muita tela, porque os pais dizem, ai, doutor, meu filho usa muito tela, isso vai ajudar a aumentar a miopia? Doutor, meu filho, ele costuma ficar em ambiente escuro com o olhar fixo na tela. Isso vai contribuir para o aumento da miopia? Doutor, meu filho, ou ele toma muito sol, ou ele não toma nenhum sol. Que relação há, além da genética, que já está confirmada em bases com ciência robusta, a exposição aos raios ultravioletas e o uso de tela nessa progressão da miopia? Então, assim, realmente, o principal fator para grau é genético, mas a gente já tem muitos estudos que mostraram que o excesso, e na verdade, isso eu reforço muito para os pais, é o excesso de atividades para perto em detrimento, né, de exposição à luz natural que faz, que pode fazer com que a miopia apareça ou progrida, tá? Mesmo em crianças, por exemplo, que não tenham o fator genético familiar, né, a história familiar de miopia. E por que que a gente fala muito assim, ah, da tela? Eu sempre brinco muito com os pais, porque eu falo assim, a atividade de perto como um todo pode fazer a progressão. Só que você já viu alguma criança ler por 12 horas? Não. Mas eles ficam no celular 12 horas se você deixar. Se deixar, fica. Então, são as atividades de perto, e daí lógico que a tela tem uma grande participação, porque hoje em dia eles têm a tarefa da escola e aí o lazer também passa a ser a tela. Então, é tudo atividade de perto. Antigamente, a gente fazia ali nossa tarefa, ia brincar na rua, então a gente estava exposto à luz natural e já até provado que a luz natural, a luz solar, é um fator de proteção para a progressão da miopia. Então, muita atividade de perto e pouca exposição à luz natural são os fatores de risco para aparecimento ou para progressão de miopia. Existe algum estudo que diz o seguinte, olha, o que é saudável para a saúde ocular, tanto faixa etária de idade quanto idade de tempo de exposição de tela. Por exemplo, sei lá, a partir de 3 anos de idade pode ficar 30 minutos, 4 anos de idade pode ficar 1 hora, 5 anos, 1 hora e meia. Existe essa relação entre a faixa etária de idade e o tempo de exposição de uma tela? A gente tem uma tabela que até da sociedade americana que eles falam que até 2 anos é zero tela, nenhum tipo de exposição e quando a gente fala de tela, a gente não está falando muito da televisão, porque a televisão é longe, a tela é tudo as coisas de perto, o tablet, o celular, o computador. Então, até 2 anos a gente recomenda que não se use nada de tela, de 2 aos 5 anos a gente recomenda em torno de 1 hora de tela e acima dos 5 anos de idade em torno de 1 hora e meia de tela. Na verdade, é de atividade de perto, né? Isso por dia, é isso, Marcela? Por dia, é, por dia. Isso a gente fala assim, por exemplo, atividade escolar. Ah, eu tenho tarefa de escola no tablet. se você passou uma hora fazendo a tarefa da escola, só te sobrou 30 minutos de tela, porque a tarefa está incluída nesse tempo aí. Então, no dia a dia, por exemplo, essa 1 hora e meia que a gente fala, não é mais a atividade escolar. Se teve o tempo de atividade escolar, o ideal é que não fique mais tempo na tela, e aí, deixe para o final de semana. Olha só, Marcela, não sei se você especializa na tua prática, minha sensação, orientação da ciência, nem sempre os pais conseguem colocar em prática, porque a gente tem uma educação hoje muito digital, as crianças, quando elas vão para a sala de aula, o contato com tela é intenso, uma parte maior do que esse tempo que a ciência sugere. E quando chega em casa, faz mais um tempo, eu diria que pelo menos o dobro, ou quem sabe o triplo, ou quem percebe em termos práticos. Será se isso, por exemplo, tem contribuído para a gente perceber um número aumentado de casos novos de miopia em crianças? Com certeza, a gente tem a prova da pandemia aí, foi quando as crianças ficaram mais reclusas, tem alguns trabalhos que já começaram a ser publicados mostrando que a gente teve sim um aumento nos casos de miopia após pandemia, pelo fato das pessoas ficarem mais tempo em tela, mais tempo dentro de casa e menos tempo exposto à luz natural. Então, com certeza, e assim, é o que eu sempre falo, a ciência e o dia a dia são totalmente, não dá para a gente dizer, a maioria não faz essa recomendação. O que eu sempre falo muito para os pais é assim, equilíbrio é a palavra-chave. E também, a gente sabe que é um pouco hipocrisia, a gente fala, não pode pôr nada de tela, não sei o que, não é você que está lá com a criança tendo um monte de coisa para fazer, e a criança está deixando os pais doidos, a gente sabe que a gente tem que olhar para a realidade. Mas uma coisa que eu defendo muito é o equilíbrio, eu falo assim, olha, hoje teve muita atividade de escola, então deixa a tela, ou coloca um filme na televisão, senta afastado um pouco, se é para distrair a criança, enfim, tentar achar um equilíbrio, eu acho que é a melhor forma aqui, porque eu acho que os radicalismos para um lado e para o outro nunca são bons. Marcela, vamos continuar nesse assassino porque acho que isso é um tema importante, então, uma criança, sei lá, quatro, cinco anos de idade, foi no seu consultório e a mãe refere que a criança não está interagindo no ambiente escolar, por exemplo, e quando ela está sentadinha distante, ela fica cabisbaixo, no fundo, ela não tem nenhum problema mais sério, a não ser um problema de grau, ela não enxerga. Inclusive, é interessante, como se confunde diagnósticos psicossomáticos, ou de natureza mais comportamental, quando na verdade é simplesmente dificuldade em enxergar. Digamos, então, que a criança está com miopia, e aí, como é que a gente trata a miopia? Do ponto de vista do que eu queria que você primeiro comentasse, porque depois você vai entender quem vai chegar lá na questão dos colis, porque é uma pergunta muito frequente. Tá, bom, primeira coisa que a gente faz quando a gente diagnostica uma miopia, né, obviamente, é a prescrição do óculos, porque a criança precisa para enxergar, né, a gente tem que lembrar que o miopia é o paciente que não vive sem o óculos, eu brinco até que ele é o nosso melhor paciente, porque ele é, ele não sai da cama sem os óculos. Junto com isso, vai vir todas as orientações de controle ambiental, porque não adianta a gente instituir tratamentos para miopia se você não instituir um controle ambiental, porque é o controle, eu tenho até um caso no consultório que a minha, essa minha, a mãe desse meu paciente, ela fala, pode me levar para os congressos, porque eu sou um relato de casa. Eu diagnostiquei a miopia do filho dela com três anos, ele tinha meio grau de miopia, e depois de um ano ele foi para 1,75. Nossa! Com quatro... Esses aumentos, sabe, em um ano, basicamente, um grau e 25, né? É bem calmo. A mãe, surto, surto, e aí ela falou assim, nunca mais vai ter tela na minha casa, ela arrancou todas as telas, tudo, nunca mais, a criança hoje tem oito anos, tá? Ela acompanha comigo desde os três. Nunca mais essa mãe deixou essa criança pegando um celular e numa tela. Nunca mais. o grau da criança hoje com oito anos é dois. Nossa! Então, assim, nunca colocou colírio, nunca colocou lente de defocus, nunca. Só controle ambiental. Então, assim, é fundamental, a partir do momento que você diagnostica uma miopia, fazer os pais entenderem a importância que é controlar o tempo de tela, o tempo de atividade de perto para tentar evitar a progressão de uma forma que vai progredir, a gente sabe. Então, assim, eu gosto de falar isso para os pais também, porque senão isso gera uma ansiedade. Ai, aumentou até o 25 mil anos, os pais ficam muito ansiosos. Vai progredir, a gente sabe que vai. Mas o que a gente não quer é que faça essas progressões muito altas, muito rápidas e mudanças muito abruptas. Porque a gente sabe que isso aumenta o risco deles serem auto-milpes no futuro. Então, Marcela, considerando esse raciocínio, olha que interessante, um paciente, um ano, o teu pacientinho, ele aumentou um grau em 25. E em seguida, acho que seis anos, mais ou menos, alguma coisa do tipo, só 0,75. só 0,25 depois. Só 0,25. Ou seja, pelo menos esse caso isolado, a gente pode afirmar porque não tem outro fator, que provavelmente estava muito contribuindo, era exposição à quantidade de tempo diante de uma tela. Mas vamos pensar nesse caso, ou casos semelhantes a esse, que digamos que os pais não conseguiram exercer um certo controle, um comportamento filho, tela, essa coisa toda, e a criança, então, foi usando tela, ou foi crescendo de uma forma geral e o grau foi aumentando progressivamente. Porque mesmo com controle, eles podem progredir, isso é fato. Eles podem progredir, isso é um fato. E tem outra forma da gente controlar essa progressão, aquela questão do colírio, porque aí os pais dizem, olha doutor, estou sabendo agora, eu entrei lá no Google, fiz uma pesquisa, eu estava levando meu filho para a escola, bati um papo com a mãe, a mãe disse que passou no médico de vista, pediu para eu pinhar as gotinhas de colírio que agora, ou a miopia não iria aumentar, ou ele iria aumentar num ritmo muito lento. Mas como é que a tua experiência no uso, que tipo de colírio, e se realmente isso é seguro, eficaz, tem evidência científica o suficiente, que uma vez aplicado, mesmo de maneira regular, isso realmente evita a progressão da miopia. Então, assim, a gente tem realmente os trabalhos, assim, são robustos em relação ao uso do colírio de atropina, em relação ao controle, é um colírio de atropina diluído, então não é o que vende na farmácia, né, uma concentração mais baixa, então você tem que manipular essa medicação, a gente não tem para comprar, mas realmente ela tem uma, tem se mostrado uma boa opção, que se você prescreve o colírio, o paciente usa uma gota de colírio à noite, todos os dias, para controlar. Eu sempre gosto de lembrar que, assim, quando a gente fala de controle de miopia e quando a gente começa a acompanhar essas crianças, é fundamental se fazer biometria nessas crianças. Biometria é o exame que a gente acompanha para fazer, para medir o tamanho do olho da criança. Então, só a refração é muito pobre para a gente acompanhar. Então, a gente precisa monitorar também a velocidade de crescimento desse olho. Então, não só com o exame de grau, mas também com o exame de biometria é importante a gente monitorar. E se a gente vê que está progredindo, apesar de todo o controle ambiental, a primeira escolha é o uso do colírio de atropina, de uso contínuo, usa por alguns anos, muitas vezes, tudo depende da idade que você está introduzindo, né? Os trabalhos foram realizados em crianças de 6 a 12 anos, então, a evidência científica publicada que a gente tem é nessa faixa etária, normalmente a gente evita começar em crianças mais novas e normalmente em crianças mais velhas a gente sabe que a eficácia é menor. Perfeito. Então, fica a informação com relação ao colírio de atropina, que isso é uma dúvida muito recorrente por parte dos responsáveis. Além do colírio de atropina, do ponto de vista clínico, a gente também pode corrigir os problemas de grau com óculos e lente de contato. Lente de contato, mas ela também é um tema controverso. Como é que é a tua experiência clínica? Se você indica lente de contato, inclusive tem alguns pais e dizem o seguinte, olha, doutor, o meu filho já está na fase um pouquinho mais avançada da vida, já está com idade um pouquinho maior em termos de criança, já está por 10, 11, 12 anos de idade, já é um adolescente. E aí o médico também disse o seguinte, se por acaso ele usar lente de contato ou aquele tratamento que usa lente de contato no período noturno, a gente também consegue controlar a progressão da miopia. Mas como é que é a tua experiência nesse contexto? Realmente, a gente tem, além do colírio, a gente tem as lentes de contato gelatinosa que para o controle, que também tem bastante já evidência científica e as lentes rígidas, que são as durinhas, que é a orto-ceratologia, que a gente pode usar e que também tem alguma evidência, tem bastante evidência já científica, eu não tenho nenhuma experiência com lente de contato rígida. Um, porque eu não adapto e dois, porque eu não conheço nenhuma pessoa que consiga adaptar lente de contato rígida em criança. Ponto. Você não consegue nem no adulto, normalmente. Então, assim, eu não tenho experiência, os trabalhos são bons em relação, a gente sabe que alguns trabalhos mostraram muito efeito rebote da miopia, e muito depois que você para o tratamento com a lente de contato rígida, mas eu particularmente eu não tenho, tirando toda a informação de literatura, eu não tenho nem paciente usando e eu não tenho experiência própria porque eu não adapto e eu acho, assim, que é bastante difícil adaptar lente rígida em criança. A lente gelatinosa, ela é um pouco melhor, eu acho que ela é um pouco mais fácil, eu tenho vários adolescentes, várias crianças de 10, 11, 12 anos usando lente de contato. Quando eu vou introduzir essa lente de contato para o controle da miopia, eu faço um trabalho de adaptação de lente bom antes, porque essa lente tem um custo muito alto, então isso a gente sabe que é um grande fator limitante para o uso, não é todo mundo que tem condições de usar, então assim, os pais costumam preparar, meu Deus, se ele perder essa lente, vou comprar um gás, então eu preparo, eu uso um tempo de lente gelatinosa normal para a criança se habituar com a prática de pôr e tirar, e aí eu migro para essa lente se for o caso, mas ela tem um grande dificultador no momento que é o custo, eu acho que isso impacta bastante nas pessoas optarem em usar. E mais novo do que isso no mercado são as lentes de óculos para controle de miopia, que agora essas são as últimas, o que a gente tem de mais novo, mais recente, a lente de contato já é bem antiga, o colírio é muito mais, as lentes de óculos elas vieram aí com alguns, de uma forma bastante promissora, algumas marcas com bons trabalhos, mostrando um certo controle também, um pouco menor do que a lente de contato, mas com bom controle, é uma opção um pouco mais em conta para os pais e mais fácil de adaptar, então hoje em dia eu gosto particularmente de prescrever porque eu acho que ele pode ajudar, normalmente eu prescrevo se o colírio não está funcionando ou quando a criança não deixa por o colírio, enfim, mas muitas vezes eu gosto de juntar os dois porque eles tendem um a potencializar o efeito do outro. Xô, obrigado. Boa noite, Camilinha, bem-vinda. Olha só, me sujei agora um dúvida porque também é recorrente, é tanta assunto para a gente falar, já se passaram 37 minutos e eu não consegui evoluir na metade porque é muito interessante o que a gente vem discutindo até então, mas eu ainda tenho algumas perguntas para trazer à tona. Crianças e prática de esporte, porque tem médicos, tem alunos que, por exemplo, gostam de esportes aquáticos, mas doutor, como é que vai fazer para o meu filho praticar esporte aquático se ele tem problema de grau, o grau dele é um pouquinho mais forte. O senhor sugere alguma coisa? Será-se aconselhado praticar esportes aquáticos ou esportes aéreos ou esporte de contato com lente de contato? Ou será-se tem alguns óculos especiais que a gente consegue corrigir o grau da criança e ela consegue estar enxergando bem e praticar os esportes? E se acontece também na tua rotina no consultório? Dúvidas de paz ou responsáveis de criança, atividade, qualquer que seja ela? Muito, muito. E até porque a gente quer que a criança continue praticando esporte, né? Isso, né? Quando a criança é mais velha, ela pode adaptar a lente de contato. Não tem problema nenhum usar lente de contato e esporte aquático. A minha sugestão é sempre que use a lente de uso diário, porque daí você tem um risco de contaminação menor. Ela coloca para praticar o esporte, depois chega e joga fora, descarta, né? de descarte diário. Nas mais novas, muitas vezes, não é possível, eles não conseguem, mas a gente consegue adaptar o grau no óculos de natação, no óculos de esqui, no óculos... A gente tem óculos de grau de esporte, que são mais firmes, e a gente tem como colocar, muitas vezes, como se fosse uma película que você adapta no óculos de esqui ou no óculos de natação, por exemplo, para a criança poder praticar o esporte corrigido. Joia, perfeito. Olha só, meu Deus do céu, já foram 40 minutinhos. Acho que uma ou mais duas perguntas que acho que são importantes. Tem aquela questão, Marcela, do tal do olho preguiçoso. Tem alguns pacientes que dizem, olha, doutor, passei no médico, ele me falou que eu nasci com um problema de grau, só que um olho era diferente do outro, e eu não percebi esse problema, e eu fui tocando a vida e perdi a sequência de acompanhamentos anuais. E, de repente, numa fase mais avançada, ele me disse que meu olho era preguiçoso e não enxergava mais. Doutor, não tem mais como eu conseguir recuperar a visão desse olho? Marcela, como é que a gente lida com isso, hein? É, na fase adulta, a gente realmente não consegue reverter. Um dos grandes motivos da gente preconizar essas avaliações precoces é exatamente para detectar esse tipo de problema. quando o paciente tem grau no olho muito diferente do outro, ou um olho tem grau e o outro não, isso é algo que vai passar totalmente desapercebido pelos pais. A criança não vai demonstrar absolutamente nenhuma dificuldade para enxergar. Então, se você for esperar isso acontecer para fazer um diagnóstico, vai ser tarde. Então, um dos principais motivos de a gente indicar essa avaliação precoce é exatamente para a gente detectar uma assimetria de grau, uma assimetria de visão de um olho para o outro e tratar a tempo porque a gente tem que tratar durante o período de desenvolvimento visual, que é até os sete, oito anos de idade. Então, normalmente, a gente tem que intervir nesse momento. E é quando a gente coloca o famoso e detestado tampão. A gente tampa o olho bom para evitar aquele olho que não está enxergando a ser trabalhado. Então, a gente sempre tampa o olho bom para o olho ruim ficar sozinho. Então, ele vai ter que se esforçar para enxergar porque o olho bom saiu da jogada. Então, o tratamento do olho preguiçoso, quando é possível tratar, hoje, a gente faz tampão. E coloca o grau que o olho precisa, correto? Se tiver grau, exatamente, né? Se o causa for por grau, óculos mais o tampão. Agora, vamos entrar no outro assunto para a gente encerrar, Marcelo, que a gente já está bem adiantado no horário. Digamos que o problema não seja apenas grau. Pode até que seja grau, mas o mais importante é o olhinho torto. O estrabismo. O que é estrabismo? O olho pode ficar para dentro, para fora, para cima, para baixo? O que conversa é essa, Marcelo? O olho pode ficar para qualquer lugar. Qualquer desalinhamento do olho é considerado estrabismo, a gente fala de estrabismo, a gente sempre pensa na criança pequenininha com o olho para dentro. Mas um olho para fora, um olho para cima, um olho para baixo, isso é um olho desalinhado. Um olho desalinhado é um olho com estrabismo. Qual a principal causa do estrabismo, Marcelo? Muito difícil, hein? Porque o estrabismo, a gente não sabe exatamente a causa. A maioria dos estrabismos, eles não têm causa. a gente existe um único tipo de estrabismo que é causado por grau alto de hipermetropia. Então, é aquela criança que entorta o olhinho para poder focar e enxergar, porque ela tem muita hipermetropia. Quando você coloca o grau do óculos, ela não precisa mais fazer força para enxergar e o olhinho fica reto. Então, para esse estrabismo, a causa é o grau. Para os demais estrabismos, a gente não tem nenhuma causa específica. Exato. E como é que a gente trata? Exceto esse caso que você mencionou de quando coloca o óculos, o olhinho fica retinho. Fora esse caso, porque tem alguns pais dizem o seguinte, doutor, eu passei num médico que o problema de grau do meu filho era pequeno, mas o olhinho dele era torto. Ele disse que ia fazer uma injeção de toxina botulínica no meu olho. Esse negócio não é só para a pessoa ficar aplicando na pele para ficar bonita, mas tem que aplicar também no olho e você resolve o estrabismo, doutor? Você acredita, Marta? Resolve. Na verdade, o botox, a toxina botulínica, ela foi inventada por um especialista de estrabismo para tratar estrabismo. Então, foi o primeiro uso da toxina botulínica foi para tratar estrabismo. não são todos os casos, então eu sempre gosto de reforçar, são alguns tipos de estrabismo que podem ser tratados com a toxina botulínica, isso é avaliado de forma individual, caso a caso. Os que não podem usar toxina botulínica, o tratamento é cirúrgico. Olha só, Marta, 8h44, infelizmente a gente precisa encerrar, tem um monte de todos os assuntos que a gente não vai conseguir evoluir. Mas marcamos novamente. Isso. Catarata congênita, glaucoma congênita, retinopatia da prematuridade, aqueles problemas de tumores no fundo do olho, a gente vai ter que deixar para um outro capítulo. Mas eu queria que agora você lançasse mão, Marta, do teu poder de resumo e tentasse resumir em um minuto aquilo que a gente bateu de papo em 44. Vai lá, por gentilidade. Saúde, a infância. Volta aos aulas. As orientações para os pais e para os responsáveis. Toda criança merece um exames oftalmológicos de rotina. Toda criança antes de um ano precisa passar no oftalmologista pela primeira vez. Muitos dos problemas oftalmológicos não são demonstrados pelas crianças, então os pais não vão perceber e a gente só detecta nos exames do consultório. Âmblio pi, olho preguiçoso, estrabismo precisam ser tratados de forma precoce, então basicamente o resumo é não deixem de levar o seu filho a um oftalmopediatra porque de forma precoce se a gente diagnostica qualquer problema, todos eles são possíveis de serem tratados. É isso que a gente tem falado há quase três anos. A saúde da visão começa na prevenção. Não precisa estar sentindo alguma coisa para passar no médico ou oftalmologista. Sem mesmo nada a sentir. Porque uma vez a gente detectando qualquer que seja o problema, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais rápido e correto o tratamento, maior a chance da gente resolver o problema. Marcelo, de casa, é barreira. se alguém quiser passar em consulta contigo, quiser levar seu filho, sobrinho, neto, onde é que as pessoas podem te encontrar? Bom, eu tenho o meu Instagram que é doutora Marcela Barreira, lá tem as informações, o meu consultório aqui em São Paulo, na Alameda Jaú. Eu estou uma vez por semana em Sorocaba, no Banco de Olhos de Sorocaba. Bom, pessoal, não vai ser por falta de especialista em oftalmopediatria que você vai deixar de passar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto em consulta. Marcelo, eu queria te agradecer, tá bom? Muitíssimo obrigado pelo carinho, por ter atendido ao nosso convite, foi muito bom. Acho que isso é um conteúdo rico, que vai gerar muito valor na vida das pessoas, vai trazer clareza da importância da saúde ocular na infância, tá? Com certeza, foi um prazer enorme, eu agradeço o convite, que bom que a gente pode usar essas redes para trazer informação de qualidade, né, para as pessoas. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, aproveita, tá vendo no canto inferior direito esse aviãozinho, compartilha esse conteúdo com pelo menos três pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que deve ter família com criança no seu contexto mais próximo, tá bom? Visita as redes sociais da doutora Marcela, agenda uma consulta com seus filhos com a doutora Marcela, eu tenho certeza que vai ser um excelente atendimento. Mar, muito obrigado. Marginha, eu que agradeço. Joia. Audiência, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, façam um excelente resto de semana, na próxima quarta-feira a gente, vamos estar aqui mais uma vez para trazer um assunto de relevância e de importância para você, tá bom? Pessoal, muito obrigado, Marcela, mais uma vez obrigado e até a próxima. Tchau, tchau pessoal. Tchau. Tchau.